O trocador de imagens Andercell surpreendeu seus fãs. A famosa atriz Andercell, que há algum tempo não víamos nos ecrãs, mudou a sua imagem para a promoção da marca de que é o rosto. A atriz, que usou o amarelo sem corte e o corte de cabelo longo ao mesmo tempo, foi elogiada com sua nova imagem. A famosa atriz Andercell, que tem falado sobre seu caso de amor com a Cança Banco ultimamente, está concorrendo para suas sessões de fotos colaborativas. Compartilhe sua nova imagem. Andercell, que estava longe das telas por um tempo, compartilhou suas fotos da sessão de fotos nas redes sociais. Andercell, que mudou de imagem para as filmagens, apareceu diante de seus fãs com cabelos loiros curtos. Curtidas dos fãs Andercell compartilhou suas poses com sua nova imagem de sua conta no Instagram, que tem 30 milhões de seguidores. A famosa atriz, que ganhou reconhecimento com cada uma de suas ações, também foi apreciada com sua nova imagem. Seus fãs fizeram comentários elogiosos sobre Yercell.